2-2-2-2 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando, partindo pra lá Pra 2001 e 2 E tempo agora Até onde essa estrada do tempo vai dar? Oh, do tempo vai! Do tempo vai! Oh, menina, do tempo vai! Segundo quem já andou no Expresso Lá pelo ONU 2000 fica a tal Estação final do percurso veda Da terra mãe concebida De dentro do fogo, de água e sal Oh, de água e sal De água e sal Oh, menina, de água e sal Começou a circular o Expresso 2-2-2-2-2 Que partiu direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso 2-2-2-2-2 A central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece o bunde do morro Do corcovado daqui Só que não se pega Entre sempre e anda O trilho é feito um trilho Que não tem fim Oi, que não tem fim Que não tem fim Oh, menina, que não tem fim É Nunca se chega no Cristo Concreto De matéria ou qualquer coisa real Depois de 2001 E 2002 E tempo agora Cristo é como o que foi visto Subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de nuvens Mais brilhante Subindo ao céu Começou a circular o Expresso 2, 2, 2, 2, que partiu direto de Bom Sucesso Pra depois, começou a circular o Expresso 2, 2, 2, 2, da Central do Brasil Que partiu direto de Bom Sucesso Pra depois do ano 2000 Pra depois do ano 2000 Pra depois do ano 2000 Pra depois do ano 2000